Uma operação da Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes ao seguro-desemprego e outros benefícios sociais no estado do Pará. O esquema causou prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. Os crimes investigados pela operação Seguro Fake 2 são estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistema de informação e organização criminosa. A maioria dos mandados foi cumprida na cidade de Redenção, no Pará.